Vem comigo aqui. O Balanço Geral agora fala das comemorações do aniversário de 71 anos do 6º Batalhão de Polícia Militar, com sede no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. O comando realizou um evento com a participação de muitos convidados e a reportagem está aqui sobre isso. Pode balançar. O slogan na placa faz referência ao legado, que segundo os militares, está inserido na identidade. O batalhão que não para. Hoje completa 71 anos da instalação desta unidade da Polícia Militar em Governador Valadares. Uma cerimônia aconteceu para celebrar o aniversário. O 6º Batalhão foi instalado inicialmente em Belo Horizonte. No entanto, em 1952, foi designado aqui para a maior cidade do leste mineiro, com o objetivo de combater o crime e promover a paz social. A corporação é premiada e já recebeu honrarias como a Comenda em Confidência Mineira e o troféu Pagode Chinês, em 1942, num desfile no Rio de Janeiro, em que foi considerada a melhor tropa presente. Autoridades de cidades vizinhas prestigiaram a solenidade e vários policiais foram condecorados com medalhas. O comandante da 8ª Região de Polícia Militar, Coronel Paulo Henrique Carneiro, destacou o resultado do trabalho desempenhado pelos militares, que vai além da repressão e combate ao crime, e faz parte de uma cultura de preservação da vida e manutenção da paz social. Os resultados são muito importantes, não só para o governador Valadares, até como para o Estado inteiro. O 6º Batalhão vem, ao longo de anos, num trabalho forte e conseguindo, junto com os outros órgãos, ninguém faz nada sozinho, mas a gente vem conseguindo diminuir todos os nossos índices criminais. Ao longo de quatro anos, ininterrupto, vem diminuindo. Esse ano também estamos firmes nesse propósito, caminhando bem. E o que a comunidade pode esperar é isso aí, garra, determinação, as equipes labutando no dia a dia, para a gente conseguir resultados cada vez melhores, não apenas para diminuir os índices. Índices são números. O que a gente precisa e o que a gente quer é promover a paz social, é promover um ambiente de tranquilidade para as pessoas, para as famílias poderem sair nas ruas com tranquilidade, para ver um policial militar mais presente, ter esse aporte. Esse que é o nosso ideal, promover a paz social. Tá aí nossos cumprimentos a todos, né, do 6º Batalhão de Polícia Militar. Tá aí nossos cumprimentos a todos, né, do 6º Batalhão.